Olá, fofinhos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que vocês estão ter acesso a essa aula. Agradecer a todos que estão acompanhando ao vivasso. Hoje nós vamos falar sobre ortofonia. Vamos dar continuidade ao nosso material, né? Falando da parte de prosódia e ortoépia. E continuando o nosso estudo do processo de formação de palavras. Apesar de que, vocês possam me perguntar, mas Rodolfo, o que a ortofonia tem de relação, o que essa parte da fonética tem em relação com a parte de formação das palavras? A princípio pode não parecer muita coisa, mas é importante que vocês lembrem que é a formação de palavras que também gera o som, né? Que a gente utiliza para se comunicar. E as situações que nós vamos ver de ortofonia aqui, elas nos ajudam a entender por que, por exemplo, no Brasil existem tantas situações de linguagem, tantas variedades linguísticas, né? A gente fazendo uma reflexão um pouco mais profunda. Por que que existem tantas variedades linguísticas? Por que que algumas pessoas falam de uma forma que não se aproximam, não é a correta dentro da norma padrão, tá? A gente vai começar a compreender tudo isso. E, óbvio, que isso está conectado também com o processo de formação de palavras, né? Porque a norma padrão determina uma determinada... Determina uma determinada é triste, né? Determina uma construção específica para as palavras, né? Pelos processos, a gente só viu um, que foi a derivação. Mas determina esse processo de construção das palavras e as pessoas meio que desobedecem. E acabam criando, de certa forma, outras palavras, né? Uma variedade de pronúncia acaba sendo também um processo de formação de palavras, né? A grosso modo seria mais ou menos isso. Então, nós vamos falar do que é a ortofonia e vamos ver a ortoep e a prosódio, né? Vamos lá. Esse slide aqui... Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Ah, não está aparecendo. Ele é de um professor. Ah, eu não vou lembrar de onde ele é. Tem o nome dele no finalzinho do aqui. Ficou uma marca d'água aqui, tá? Mas é um slide perfeito para a gente poder fazer essa nossa aula, né? Mas vamos dar os créditos a quem merece. Então, quando a gente estuda a língua, eu preciso lembrar-lhes que é assim. Por que que na língua portuguesa e em tantos outros idiomas, às vezes, a gente consegue perceber... A gente percebe que tanta gente não segue as regras, né? Que são determinadas pela gramática ou são... Na verdade, não é nem determinadas, mas elas são coletadas pelos gramáticos e colocadas nos compêndios gramaticais, né? Por que que a gente vê tanta gente sem obedecer aquilo que está prescrito na norma padrão? Vamos lembrar, gente, que a maioria das atividades humanas, né? E a língua entra dentro desse contexto, são processos de construção social. Então, a língua é também um identificador social na medida que você tem um povo que fala ela. E ela não segue um conjunto de regras como, por exemplo, a física, como a química, a biologia, a matemática. A língua é um produto da convivência humana, é um produto da sociedade. Então, se não fosse dessa forma, a gente falaria uma língua só, né? Todos os povos do mundo, todas as pessoas do mundo falariam uma única língua, né? Porque, do ponto de vista lógico, racional, ela seria uma única construção. E não é. Cada povo teve uma maneira diferente de construir o seu próprio idioma, né? E aí, são aquelas reconstruções que a gente volta lá do início do ano, né? Quando a gente falou de como a linguagem surge, a língua portuguesa, como ela se originou e tal. Então, isso aqui é uma representação, é uma padronização das maneiras diferentes que nós temos de falar. Mas é importante vocês lembrarem que é um produto humano, tá? Então, o som que a gente cria é algo que todo mundo tem que concordar para funcionar como palavra. Então, por exemplo, não, esse som não, que é uma monossílaba, que significa uma negação, ela só funciona e só tem esse significado porque todos os falantes da língua portuguesa concordam que não significa uma negação. algo que não pode ser feito, que não deve ser dito, enfim. Então, a parte fonética da língua, assim como também a parte escrita, gramatical, são construções humanas, tá? E eu estou fazendo esse pequeno disclaimer aqui logo no início, justamente para que vocês entendam que algumas diferenças na pronúncia ocorrem justamente porque vivências culturais diferentes geram maneiras de usar a língua diferente, certo? Algumas estão diferentes até que chegam a gerar outras línguas até. Então, a parte da ortofonia, ela se preocupa justamente com isso. E entender como é que, de acordo com a norma padrão, e isso é o que é mais importante para a gente, de acordo com a norma padrão, como é que nós devemos pronunciar as palavras. E aí você vai ter a ortoépia e vai ter também a prosódia, certo? Que vão entender esses aspectos sonoros da língua, tá certo? A ortofonia está dentro da fonologia, tá? A fonologia que estuda o som, a maneira como a gente produz. Só que a fonologia vai mais além, porque ela estuda, por exemplo, o processo de passagem do ar, como é que a língua bate no céu da boca para fazer uma pronúncia, bate nos lábios, nos dentes. Então, tem uma pequena diferença, tá? Então, olha só. Até esse ponto aqui está de boa. Senhorão. Está ok até aqui? Vocês estão me ouvindo, me vendo? Me dêem a resposta aí, please. Beleza. Deixa eu só desligar o meu ventilador aqui, porque o nariz estacou. Pronto. Deu para espirrar. Então, vamos lá. Parece que só o Levi está com o celular ligado e assistindo, o resto está dormindo, né? Ligou a aula e foi dormir. Mas vamos lá. Então, olha só. Ortofonia vai se dividir nesses dois ramos. A ortoépia e a prosódia. Dentro do estudo da ortoépia, nós vamos entender a correta forma de se pronunciar as palavras, certo? E aqui, nós vamos falar dos fonemas. Aqueles fonemas que a gente estuda lá nas séries iniciais, que tem aquela simbologia que parece mais hieróglifo, né? As palavrinhas dentro das barrinhas e tal, os sons, as representações sonoras, os morfemas ali aparecendo, como você... Os fonemas, na verdade, aparecendo, né? De como você deve pronunciar determinadas palavras, determinados trechos das palavras. Então, o que nós vamos encontrar aqui, dentro da ortoépia, é a maneira correta de se pronunciar. Quando a gente não pronuncia da maneira correta, aí nós cometemos um erro de cacoépia, certo? Na linguagem popular, é importante salientar, como ele traz aqui, nós temos muitos problemas de ortoépia, tá? Se você observa do ponto de vista da gramática padrão, nós temos muitos, muitos problemas em relação a essa questão da pronúncia. Então, existem situações que a gente até se espanta de ouvir, né? E demora um certo tempo para ouvir. Eu já contei essa história uma vez, né? Mas é que eu acho que ela faz ainda mais sentido de contar de uma... Com a minha tia, né? Que brigou comigo por conta de Noda e Nodoa, né? Ela falando que eu ia manchar o meu calção, ia deixar uma Noda no meu calção e eu... Sem entender, né? Até que depois ela falou Nodoa e aí eu entendi do que ela estava falando. E todo mundo aqui fala Noda, né? Não era ela em específico. Todo mundo aqui fala Noda, N-O-D-A. E não Nodoa. Mas causou essa confusão, né? Causou essa confusão no momento. Então, é um problema do ponto de vista da norma padrão de ortoépia. É uma cacoépia porque existe uma maneira correta de se pronunciar e nós pronunciamos de formas diferentes. Aqui tem vários exemplos de cacoépia que vocês escutam todos os dias, né? Então, por exemplo, guspe ao invés de cuspe. Guspe como se tivesse um... Como se tivesse, não, né? Como se cuspe tivesse um som de G. O C ele troca pelo G. Adevogado, né? Ao invés de advogado. Porque esse D é mudo, não é assim? Estrupo, ao invés de estupro. Ele troca a posição do R. Cardeneta, ao invés de caderneta. Trocando também a posição do R. Pneu, com esse E acentuado. Quando, na verdade, o P deveria ser mudo, né? Pneu. Abóbora, ao invés de abóbora. Prostar, ao invés de prostrar. Prostar no sentido de se ajoelhar, de cair, né? Caindo aos joelhos. Então, nós temos esses problemas de ortoépio. São situações extremamente recorrentes. Eu tenho certeza que vocês ouvem alguma coisa todo dia, né? O clássico é barrer, por exemplo. É como se fosse com a letra B, né? Ao invés de varrer. Que, do ponto de vista da gramática, seria o correto. E são situações do dia a dia. Por que a gente está falando disso aqui? Lembrem que nós... Todo esse conhecimento aqui, ele não serve só para o texto escrito. Ele serve também para o texto oral. Na modalidade oral. E muitos de vocês vão conviver em ambientes em que é necessário esse domínio da ortoépia. Porque, senão, você pode ser motivo de chacota até, né? É uma situação que, socialmente falando, você pode ser reprovado, né? As pessoas podem olhar para você com um olhar de reprovação. Ou algumas que eu entendo, assim, ser um pouco mais mal educadas. Elas podem até chegar e fazer com que você seja constrangido, né? Ou fazendo uma correção da maneira como você está falando na frente de todos. Ou falando... Usando essa maneira do ponto de vista gramatical incorreta de pronunciar uma palavra que você possa ter feito. Fazer uso disso para tornar você uma piada. E é óbvio que a gente não pode fazer tudo pensando nesse tipo de gente. Mas, assim, são situações que, por exemplo... Eu vivi muito tempo dentro de ambiente de ensino superior, né? Dez anos, mais ou menos. De uma faculdade... Entre uma faculdade e outra foram mais ou menos dez anos. E na época que eu cursava direito... Ali, a preciosidade do falar, ela é evidente, assim, a um ponto... Que até mesmo as pessoas que nunca tinham esse domínio da leitura e da escrita... Elas começam a se esforçar porque elas começam a se sentir constrangidas, sabe? De tentar fazer uso ali dentro de um ambiente universitário. De uma linguagem que não condiz com o curso. Na cabeça delas, lógico, né? Que não condiz com o curso, né? Porque você, como está se formando para ser advogado, você tem que falar bem. Você tem que saber usar bem a língua portuguesa e tal. O que não deixa de ser verdade para qualquer profissão, né? Mas para os cursos jurídicos, isso aí é meio que um tabu até. Então, tem situações em que você se sente... Até você se sente constrangido. Como eu sempre gostei de ler e escrever bastante... Então, eu não posso dizer que eu tive esse problema. Agora, eu percebi muita gente ficando constrangida, né? Por conta disso. Então, a questão do ortoépia, ela também é um problema que você precisa resolver para os ambientes que você convive. Certo? E eu acho interessante essa discussão porque vocês reforçam, né? A necessidade de vocês não apenas lerem, mas vocês escreverem e falarem. Fazer o uso da boa língua, vamos dizer assim, de todas as formas possíveis. Porque é só assim que você aprende, tá certo? Não é uma regra matemática. Você aprende uma fórmula e aplica em qualquer lugar. Claro, eu estou simplificando demais a matemática aqui. Mas língua é convivência, tá certo? Então, adiante. Alguns exemplos de construção que não, vamos dizer assim, não são muito corretas, não são muito corretas, nós vamos encontrar, inclusive, no texto escrito, tá? Lembrem que a nossa tendência é reproduzir o que a gente fala, o como a gente fala. E quando você não tem uma ortoépia sob controle, e você não é uma pessoa que lê com muita frequência, que não escreve com muita frequência, é muito comum vocês acabarem por trazer esses erros de pronúncia para o texto escrito, tá? E aí a gente, para o nosso contexto aqui, é onde a gente precisa começar a se preocupar, né? E aí eu falo por mim, tá? Eu falo por mim. Professor de português há 10 anos, basicamente. Esse ano completam 10 anos. Dezembro completa 10 anos que eu dou aula de língua portuguesa. Tem hora que eu fico em dúvida. Tem hora que realmente bate uma dúvida, assim, entre a maneira correta de se inscrever, né? E isso é normal. Isso é normal que aconteça. Agora, tem situações que nem a dúvida aparece, mas você escreve de todo jeito. Você acaba escrevendo errado de todo jeito. Então, é importante que vocês vejam esses casos, né? E reforcem a necessidade da leitura, tá? Não tem para onde correr. Você só vai conseguir escrever bem se você tem uma base para isso. E a leitura é o que vai te fornecer toda essa possibilidade. Olha, aqui no caso desses exemplos aqui, são situações que a gente acha que está falando correto, né? Esses aqui, os primeiros exemplos que eu dei, eles sempre foram muito claros, né? Que não está correto, né? Não está correto e meio que eles ficam, como é que eu posso dizer isso, sem suar preconceituoso. Mas eles ficam restritos a pessoas que não têm um ensino formal muito presente na sua vida, né? Não tiveram oportunidade, ou não tiveram acesso a uma escola de uma qualidade minimamente razoável. E, basicamente, não se preocuparam em entender que isso aqui, do ponto de vista gramatical, está incorreto. E qualquer pessoa com o mínimo de ensino formal vai perceber que isso aqui está incorreto. Agora, assim, nesses exemplos aqui, eles são mais sutis, tá? Então, por exemplo, o correto é beneficência. Só que quase todo mundo, e aí, desse quase todo mundo, eu vou me incluir quando eu estou me comunicando com pessoas do meu cotidiano, de vez em quando, escapa. Beneficência. Então, o correto é beneficência, e não beneficência. Acontece, escapa. Principalmente porque, como eu disse, você está acostumado a reproduzir aquilo que você ouve, né? E a maneira como você fala. Então, essa construção aqui é muito comum de você encontrar pessoas, até mesmo com um certo grau de estudo, cometendo esse problema de cacoépio, né? Caranguejo, e ao invés de caranguejo, né? Quase todo mundo fala caranguejo, colocando o i, mas o correto é caranguejo. A mesma coisa para pneu, né? Que não é pneu, é pneu, esse P mudo. Estrangeiro. Estrangeiro. Manteiga, ao invés de manteiga. E quase todo mundo fala manteiga. Cabeleireiro. E não cabeleireiro. Tem gente que engole esses i's. E meteorologia, ao invés de meteorologia. 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 Então, esses erros são muito comuns. Pessoas com um certo nível de educação cometem esses erros sem sequer perceber que, do ponto de vista da gramática padrão, essas pronúncias aqui do lado direito estão incorretas. Mas por que isso acontece? Porque a gente se acostuma a pronunciar dessa forma, tá? E mais uma vez, uma coisa que eu sempre digo em sala de aula. Fofuras. Pelo amor de Cristo. Não façam a correção de pessoas que você nitidamente percebe que não conhecem bem a língua, do ponto de vista da gramática. Não façam correções dessas pessoas porque é muito deselegante, tá? Óbvio. Se é uma pessoa do seu convívio, você percebe que aquilo ali, de alguma forma, tá fazendo um... Tá criando um constrangimento pra ela e ela, às vezes, nem percebe o porquê. Chama num canto, numa situação completamente diferente e você diz, ó, acho que essa palavra é melhor você pronunciar assim. Mas de uma maneira muito educada. Agora, tem gente que faz questão de corrigir na frente de todo mundo. Grupo de WhatsApp, a pessoa tá falando, aí manda um áudio, aí todo mundo começa a mangar. Não faz sentido, tá? Não faz sentido. Principalmente porque se você tem... Se você levar em consideração que a nossa norma padrão veio do... A nossa norma padrão não. A nossa língua foi criada a partir do latim vulgar, que do ponto de vista do latim era o latim errado. A gente tá errado desde nisso, né? Óbvio que se criou uma outra língua, tem um conjunto de regras e tudo mais. Mas não é elegante você fazer isso, tá? E você simplesmente não ganha nada. Você tá sendo só idiota mesmo. Tranquilo? Então, olha só. Então, cacofonia, dentro da ortoépia, né? Já falamos. Vamos falar agora do plural metafônico. Plural metafônico. Rodolfo, o que é esse metafônico? Muda som. Meta de mudança fônico de som. Então, o que é que acontece? Algumas palavras que tem a vogal O, elas podem mudar a pronúncia dessa vogal quando elas saem do singular para o plural vice-versa. Ele pode sair de um som mais grave para um mais agudo e de um mais agudo para um mais grave. Vou pular logo aqui para os exemplos para vocês entenderem o que é que eu tô falando. Quando você lê essa palavra no singular, você lê aeroporto. Esse O aqui, olha, ele é fechado. Ele tem um som mais grave, mais fechado. Você vai fechando a boca. Aeroporto. Ele fica bem dentro da boca. Agora, quando você vê o plural de aeroporto, você vai falar aeroportos. Aqui é como se tivesse um acento agudo e aqui tivesse um acento circunflexo. Não tem porque não cabe dentro das regras de acentuação. São paroxítonos terminados em O. Paroxítono terminado em O, você não acentua. Mas aqui você tem uma diferença nesse plural. Por que, Rodolfo? Porque é uma questão da língua. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Os aeroportos. Não, os aeroportos não. Os aeroportos, certo? E mais uma vez eu vou dizer. É dentro da comunicação da língua? É da língua informal que isso pode acontecer? É. Só que eu vou dizer de novo. Nesses casos aqui, a escrita não vai mudar nada. Só que eu vou dizer mais uma vez. Vocês vão conviver em ambientes em que você precisa dominar bem a norma padrão. E isso aqui, por muitas vezes, acaba gerando uma situação de desconforto. Quando você cria um canal de comunicação com alguém e você começa a fazer uso dessas construções que, do ponto de vista da gramática, estão corretas. Dependendo do seu interlocutor, pode pegar mal. Imagina você em uma entrevista de emprego. E o seu entrevistador percebe que você não consegue dominar bem a norma padrão da língua portuguesa. Você já não vai com tantos pontos. Muitas vezes conta. Às vezes a profissão não precisa exatamente daqui. Você não precisa de contato, mas a impressão que fica não é a melhor. Tá bom? A mesma coisa, então, aqui, voltando aqui para o plural metafônico, para imposto. O singular tem um som grave. O plural, impostos. Vai para o som mais agudo. Aqui é como se tivesse um acento agudo. Certo? Corpo e corpus. Aqui, logo na penúltima sílaba. Ou na primeira, contando da esquerda para a direita, se você preferir. Caroço e caroços. Gostoso e gostosos. Mesma coisa. Do grave para o agudo. Agora, cuidado. Você tem o globo e você tem os globos. Aqui não é globos. Tá certo? Não é globos. Você tem rosto e você tem rostos. Você não tem rostos. Você tem canhoto e tem canhotos. Você não tem canhotos. Tá certo? Cuidado com essas situações aqui, para não achar que toda a vida que tiver o plural com essa letra O, você tem que fazer essa construção. Tranquilo? Por fim, os três que ficaram aí, né? José Levi, Pedro Henrique e Breno. Até aí, tá de boa? Tá dando para compreender isso aí? Breno sim. Levi sim. PH sim. Então, vamos lá. Vamos agora falar da prosódia. Tá aqui o nome do professor, o professor Afonso Rabai. Que é o material de onde eu tirei, tá? A questão da prosódia. A prosódia agora, ela vai tratar do posicionamento da sílaba tônica, tá? Nós estudamos a acentuação no final do primeiro bimestre, né? Nós vimos lá as regras de acentuação das monossílabas tônicas, as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E eu acredito que eu falei também ainda do acento diferencial, que são aquelas palavras que recebem um acento único e exclusivamente para diferenciar. Por exemplo, singular ou plural, a classe de palavra a qual ela pertence, enfim. No caso da prosódia, a gente vai perceber onde deve ficar essa sílaba tônica. Por que que isso acontece? Porque algumas palavras, algumas construções que a gente faz, não são, do ponto de vista gramatical, também muito corretas. Então, aqui eu trouxe exemplos de palavras que a gente pronuncia incorretamente sem perceber também, certo? Então, por exemplo, a gente fala rúbrica. Rodolfo, o que é rúbrica? Aquela assinatura, mas não é rúbrica, é rúbrica. Sútil. Essa daqui é menos comum, né? O correto é sutil. Ele é muito sutil, ele não é muito sútil, certo? Condor. Condor, Rodolfo, o que é um condor? Condor é um pássaro, mas não é condor, é condor. O som forte ficaria aqui na última sílaba. A gente fala rúbrica. Rúbrica. Entenda aqui que é como se isso aqui ficaria separado. Rúbrica. Quando você pronuncia dessa forma, quando a gente pronuncia, ele é muito rúbrica. É como se você tivesse duas sílabas aqui. Só que rúbrica não é rúbrica, é rúbrica, porque é monossílaba. E como ela é monossílaba, ela não tem acento. Então, ela não tem esse som mais forte aqui. É ruim. Esse u e esse i são pronunciados quase juntos, né? É muito comum você ouvir, ele é muito ruim, né? Mas essa segunda vogal aqui, ela é um som decrescente. Ruim. Vai tudo junto. Não fica dois sons separados, tá bom? Record e record. O problema de record, a gente pronuncia record muito porque vem... A gente usa do inglês, né? Record. Lá a gente ouve eles falando record. Ou record, né? Enrolando a língua pro primeiro R. Mas a construção aqui na língua portuguesa seria recorde, certo? Nobel. A gente também fala Nobel, mas o nome do cientista não era Nobel, era Nobel. Tá certo? Púdico. Púdico é no sentido de algo relacionado a pudor, né? O cuidado com a demonstração de sexualidade, vamos dizer assim. Então, púdico. A gente diz púdico, mas na verdade não é. É pudico. Certo? O i é tônico, não o u. E gratuito, que isso aqui a gente ouve direto, que na verdade também não existe. É gratuito. Certo? É como o caso de ruim. Esse u e esse i ficam numa mesma sílaba. Eles não ficam separados, tá? Tanto que você... Ele coloca o acento aí na primeira opção, né? Gratuito. Que é como se você estivesse fazendo a acentuação de um hiato aí. Se você pronunciar gratuito, você teria um hiato. E aí o i ficaria sozinho na sílaba, não tem NH depois. Todas aquelas regras de acentuação dos hiatos. Você deveria acentuar o i. Se você pronunciasse gratuito. Mas a palavra gratuito não tem acento. Porque não se pronuncia gratuito. Correto é gratuito. Tá bom? Fofos. A aula de hoje era só isso mesmo. Tudo ok? Deu pra compreender? De boa na lagoa. Suave na nave. Tranquilo como esquilo. Beleza. Ó, eu vou aproveitar esse tempo aqui que eu tenho até a próxima aula. Pra liberar uma atividade lá no sala de aula. E marcar a data da correção. O que é que eu quero fazer? Sexta-feira à tarde, eu vou marcar as reuniões. Sexta-feira eu sei que vocês não têm prova, não é assim? Então, vou marcar com vocês pra gente na sexta-feira à tarde fazer essa reunião. Ter um novo encontro pelo Google Meet e eu poder fazer a correção das atividades. Tá beleza? Que a gente realmente vai precisar de mais aulas nessas próximas semanas. Ok, fofuras. Então, agradeço aí a atenção. Muito obrigado aos três que ficaram. Vou me lembrar disso. Que vocês ficaram, né? Aí quando aparece um pontinho extra lá e os outros reclamam. Aí já sabe o que foi. Beleza? Então, ó. Até mais. Valeu aí. Tchau. Tchau.